Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos estar fazendo uma receita de primer caseiro usando cola branca e usando a tinta acrílica, a base d'água, essa tinta que usa para a parede e amido de milho, a maizena e álcool em gel, a proporção é de um por um, um copo de álcool em gel, um copo de tinta um de amido de milho e um de cola branca depois é só misturar bem até ficar no ponto, coloca em um recipiente maior, mistura bem até ficar no ponto, depois eu apliquei com uma esponja, apliquei na garrafa mas pode ser usado também, pode usar um pincel para poder aplicar, mas eu achei melhor usar uma esponja aí você pode estar dando de umas quatro de mão aí para ficar bom, deixa secar e dá as outras de mão isso aí depois de eu ter dado passado aí quatro de mão só vim com a lixa finalizando e pode estar pintando aí da cor que achar melhor fazendo a decoração e é isso aí fique com Deus e até o próximo vídeo